Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, apresentarei o uso do menor múltiplo comum dos denominadores para realizar uma adição de frações. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Quanto que é 7 dezoito avos mais 1 vinte e quatro avos mais 5 trinta e seis avos? Existem várias formas de fazer uma adição de frações como esta aqui. Fique atento para que você possa entender a forma que a gente vai apresentar neste vídeo. A gente vai utilizar o menor múltiplo comum dos denominadores que a gente tem. Eles são os números 18, 24 e 36. Veja só como eu vou determinar o menor múltiplo comum a 18, 24 e 36. Eu vou pegar o maior desses números, no caso o 36, e vou observar os seus múltiplos. Uma vez 36 é 36. 36 é divisível por 18, é duas vezes 18, né? Porém, 36 não é divisível por 24. Então, eu vou pegar o próximo múltiplo. Duas vezes 36 é 72. Como 36 é divisível por 18, 72 também é divisível por 18. Mas agora, veja só, 72 também é divisível por 24. 72 dividido por 24 é 3, já que 3 vezes 24 é 72. Eu estou te dizendo, então, que o menor múltiplo comum a 18, 24 e 36 vale 72. Isso mesmo. Mas, se você quiser, você também pode utilizar o algoritmo da fatoração simultânea para verificar que o MMC de 18, 24 e 36 vale mesmo 72. Beleza? Então, nosso próximo passo vai ser colocar o 72 bem aqui. Agora, observe o seguinte. 18, para se transformar em 72, ele é multiplicado por 4. 4 vezes 18 é 72. Se você precisar, verifique. Eu vou aqui em cima e multiplico por 4 também. 4 vezes 7 é igual a 28. Aqui está. Eu estou adicionando frações. Esse mais vem para cá. Agora, veja só. O 24, para se transformar em 72, ele é multiplicado por 3. Se você precisar, verifique. Aqui, eu vou multiplicar por 3 também. 3 vezes 1 é igual a 3. Aqui está. E vamos em frente. O 36, para se transformar em 72, ele é multiplicado por 2. Eu vou aqui em cima e multiplico por 2 também. 2 vezes 5 é igual a 10. Aqui está. Agora, basta repetir o 72 bem aqui. E veja só. 28 mais 3 é 31. 31 mais 10 é 41. Então, o nosso resultado final é 41, 72 avos. Se você fez essa adição de frações de uma forma mais rápida ou mais fácil, deixe um comentário explicando o seu raciocínio. Eu vou gostar de ver. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. compartilhe o vídeo para aulas particulares de matemática comigo, professor Demóclis Rocha, em Fortaleza. O telefone é 98726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus